Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como atualizar temas no WordPress. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui com ele ativo. E em seguida o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção aparência. Então basta clicar. E ao clicar aqui em aparência, você pode ver que do lado na opção de temas vai ter um circulozinho com um número. Esse número é o número de temas disponíveis para atualizar. E aqui eu vou acessar. Eu tenho quatro temas instalados, sendo deles um ativo, que é o tema Astra. E ele vai mostrar em cima dos temas disponíveis, nova versão disponível. E um botão atualizar agora. Então o que você vai fazer é simplesmente vir no tema que está com esse texto em cima nessa barrinha amarela escrita e clicar no botão atualizar agora. Basta clicar, ele vai ficar atualizando. E basta você aguardar alguns minutinhos enquanto a atualização está sendo feita. E após poucos minutos, ou até mesmo alguns poucos segundos, ele vai informar que o tema já está atualizado. Então ele vai ficar verdinho. E se a gente recarregar a página, agora vai mostrar o tema atualizado. E se a gente clicar em informações do tema, vai aparecer informações do nosso tema. E no lado da direita vai aparecer o nome e a versão dele. E vai aparecer o número da versão depois de atualizado. E com isso, então, você já conseguiu atualizar o tema do seu WordPress corretamente em poucos minutos. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, parece que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!